O que é isso? É isso aí galera, é um prazer de novo estar aqui com vocês que já são amigos da gente E vamos falar hoje, 20 anos de carreira já, falar aí da gravação do DVD, como que foi? É super amor, você sabe que pra nós é um prazer mais do que sexual, nós estar aqui mais uma vez falando um pouquinho da nossa carreira No dia 3 de agosto de 2011 nós gravamos lá no Banana Brasil em São Carlos o DVD da nossa carreira contando a história de Itanatã e Luan Que agora por mês de maio já estará à venda em todo o Brasil pela Radar Recordes Isso aí galera, eu que não sou tonto nem nada já estou com o meu DVD aqui na mão Queria saber de vocês qual é a música de trabalho do DVD? A música de trabalho, inclusive o título do DVD chama Belezura Certo? Que tem a música Belezura que nós fizemos Mas a música de trabalho que saiu no DVD é o Pé na Bunda Vamos lá, canta pra gente E aí, fala pra gente como que foi pra vocês o prêmio Billboard, não chique hein rapaziada? Rapaz, nós ficamos muito felizes Entre as 100 mais executadas no Brasil, a música Tô Sorteiro Pra nós, inclusive até foi uma fã nossa que comprou a revista Quando ela viu, ela veio e avisou nós Ó, o nome seu saiu na revista, a música Tô Sorteiro Tá entre as 100 mais tocadas E aí, dois dias depois a gente recebeu o telefonê Porque nós íamos receber a premiação Recebemos lá na nossa cidade Quando fez 100 anos da paróquia lá A gente fez o show lá em Torrinha E o pessoal, a diretoria mandou Veio um representante da Billboard Entregar pra nós o prêmio, o troféu Entre as 100 mais executadas no Brasil É muito gratificante a gente saber O pessoal realmente curte, participa E canta com o Tarantino Os nossos sucessos Assim como esse aqui, ó Se a vontade é de beijar Nós vai e beijar Se a vontade é de abraçar Nós vai e abraçar Se a vontade é de cantar Vem no portal de Arandu Se a vontade é de trabalhar Vai e anda até fazer uma rima, né Arandu Eu fiquei 20 anos desempregado Ai que beleza Consegui arrumar um serviço ontem Entrei em veras hoje Ganhou alguma coisa? Eu ganhei bursa, salário Salário de família Vale refeição Vale menstruação Vale cais Vale transporte Vale menstruação O que vale menstruação? Vale menstruação é um ticket Que vem todo mês em casa Não faia nem um mês Quando foi outro Eu dei um carnêzinho De 21 anos Rapaz, cara Espera que passa Espera que passa Se a vontade é trabalhar Espera que passa Espera que passa Espera que passa Se a vontade é trabalhar Espera que passa Olha só, galera Eu fiquei meio assustado aqui agora O Tião trouxe um tijolo aí Qual é a explicação pra isso? Na verdade o tijolo é o seguinte A gente toda vez Que a gente vai fazer um show Independente Todos os shows Que nós estamos fazendo A gente pede Já no checklist Assim Um tijolo no camarim E os contratantes falam Mas por que o tijolo? Daí agora a resposta Na verdade a gente quer Construir uma carreira sólida Tá certo? Então a vida Você não constrói A vida é tijolo por tijolo Então cada show Que a gente vai A gente pega um tijolo Leva pra casa E vai construindo A casinha nossa lá Qual é a quantidade De show por mês Da dupla? Olha De show Baseado no tijolo Ele tá com 10 milho de tijolo Já em casa Realmente Até a minha curiosidade Meu pensamento Ele tá vendendo Um milho de tijolo Já se alguém quiser Comprar um parado Ele vende também E fala pra gente Com essa solidão Com essa solidão Tentei esquecer Que não vai estar Que não vai estar Quem já viu Não esquece O João Balaiu Eu vou contar Eu capricho E não embaralho Pra dizer Quem é mesmo O João Balaiu Mete escora No pescoço Do bairro O João Balaiu É foda Pra caralho Porta Orlando É foda Pra caralho E o Leão É foda Pra caralho Paguá Sinceramente Eu ia pensar Que você ia falar O Tião É barrigudo Pra caralho É Não pode elogiar muito Então Eu queria saber Aí 20 anos de carreira DVD na praça Você gosta De ver a coisa Crescendo Nossa É o que eu mais amo Eu já fui mágico Já fui mágico Bastante Mas ver a coisa Crescer É o que eu mais gosto Agora eu gostaria Até de fazer Uma pergunta Você é gordo Já que você falou Antes de acabar A entrevista Aqui Luan Dá pra gente ver Que o Nathan Tá cabeludo Será que ele fica bravo Se a gente pegar No rabo dele Não liga não Ele gosta Que pega no rabo dele Depois que eu deixar O cabelo Eu vou deixar Todo mundo também É isso aí galera Agradecer de coração Aqui Esse foi Tanatan e Luan Beleza Comprei um patinho Comprei dois patinhos Comprei três patinhos Quatro patinhos Cinco patinhos Seis patinhos Sete patinhos Comprei os patinhos Comprei os patinhos Comprei os patinhos Comprei os patinhos Obrigado.